Caros e caras estudantes, vamos dar início à terceira e última unidade do componente curricular Alfabetização e Letramento. Nesta unidade, o foco estará em práticas de alfabetização e letramento como constitutivas de identidades escolares docentes e discentes. Sendo assim, destacamos como subtópicos letramentos e práticas de oralidade, leitura e escrita na educação infantil e ensino fundamental, o aprendizado da leitura e da escrita em contexto de multiletramento e ludicidade, jogos de palavras e formação docente. Visando a aquisição de novos saberes acerca dos temas aqui propostos, destacamos algumas leituras básicas, tais como o texto 1, o ensino da leitura e da escrita na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, da autora Maria Yolanda Monteiro. O texto 2 será sobre multiletramentos e práticas de leitura, escrita e oralidade no ensino da língua portuguesa na educação básica, das autoras Úrsula Cunha Anacleto e Jocimara Divino Oliveira Miranda. Ademais, não podemos deixar de falar nesta unidade dos jogos de linguagem e textos da tradição oral, como textos altamente recomendáveis para o trabalho com a leitura e a escrita, tanto na educação infantil, considerando, claro, as especificidades da etapa e os tempos humanos das crianças, quanto o trabalho com o ciclo inicial no ensino fundamental. Os jogos de linguagem provocam um verdadeiro prazer nas crianças, além de formarem parte da sua cultura. Há muitos jogos, ainda, que privilegiam os aspectos de rimas e sonoridades, ideais para promover diversas reflexões acerca dos aspectos formais da linguagem, ou seja, reflexões acerca dos aspectos fonológicos e morfológicos, por exemplo, necessários para entender as relações entre grafemas e fonemas. Para este tema, destacamos o texto 3 da bibliografia básica, que é da minha autoria em parceria com a colega Danuzia Costa Brito, intitulado, a relação entre o lúdico e a aquisição da escrita na educação infantil, uma reflexão para a formação docente. Ademais, pensando nessas reflexões sobre práticas pedagógicas, selecionamos com especial cuidado um rico e variado material composto por blogs de referência, caderno do PNAIC, slides e uma entrevista com a pesquisadora Emília Ferreiro, que abordará o polêmico tema da leitura e da escrita na educação infantil. Como produção nesta unidade, trataremos de práticas pedagógicas nas quais a oralidade, leitura e escrita devam estar presentes. Para tal, a produção consistirá na criação de uma atividade prática de intervenção, que considera o alfabetizar letrando, ou seja, reflexão acerca da base fonológica, dentro de contextos reais nos quais se evidencie práticas letradas. É importante salientar que, para a construção da atividade de intervenção, seja determinado o ano escolar. Além disso, a atividade deverá considerar também a dimensão oral na sua proposta. Assim, a produção para esta última unidade consiste em criar uma atividade que estimule a passagem de níveis, ou seja, do nível pré-silábico para o silábico, ou do nível silábico para o silábico alfabético, ou alfabético, dentro das práticas de letramento, e, no mínimo, uma lauda e máximo duas. Lembrando que, para a atividade, deve conter o ano escolar de destino, objetivo e uma breve justificativa. Em seguida, se apresentará atividade na perspectiva da reflexão acerca do sistema alfabético dentro das práticas de letramento, ou seja, na perspectiva que é adotada, que é o alfabetizar letrando. Recordo-lhes ainda que haverá também o Fórum 3, um espaço no seu ambiente virtual de uso facultativo, que está destinado para que coloquem como está ocorrendo a construção da atividade, bem como para que expressem suas dúvidas nessa construção. Seu tutor ou tutora estará disposto a lhe auxiliar, nesta construção esclarecendo, inclusive, critérios avaliativos. Prezados e prezadas estudantes, aqui terminamos o componente curricular, alfabetização e letramento. E seja o que tenha sido um espaço de ricas trocas e que, ademais, tenha proporcionado saberes significativos sobre um tema tão essencial ao desenvolvimento humano, que é o alfabetizar na perspectiva do letramento. Assim, finalizamos o componente com a seguinte reflexão da nossa querida poetisa Cora Coralina e seu espetacular poema, Colcha de Retalhos. Ao nascermos, somos feitos de retalhos. As sensações, as primeiras tentativas de ligar os fatos percebidos a um significado, a voz a um rosto, as representações dos pais sobre o filho que chegou. Toda essa roupagem, ainda desmembrada, é um conjunto de retalhos que, para ser devidamente costurado, exigirá a construção de uma manta protetora de linguagem, feita de palavras. Retalhos de sentidos, retalhos de experiências e uma envoltura narrativa que é gestada na situação dialógica e comunicativa que os acompanhantes da criança começam a tecer. Cora Coralina Agradeço a todos e todas pela participação e trocas frutíferas. Contem comigo e com os tutores e tenham um excelente trabalho. Agradeço a todos e todas pela participação e terremoto. Agradeço a todos e todas as esperanças e todas as esperanças. Agradeço a todos e todas as esperanças. E aí